O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada O Didi Carlos Henrique que vai te passar o papo O Didi Carlos Henrique que vai te passar o papo Adestrado de cachorra tacando elas no saco Adestrado de cachorra tacando elas no saco É vapor, é vapor, é vapor, 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 vapor É vapor, é vapor, 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 vapor É papo, é papo, é papo, 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 papo O DJ Carlos Henrique adesta ela no barraco É papo, é papo, é papo, 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 papo O DJ Carlos Henrique adesta ela no barraco Ela tá louca de lançar Tá louca de balar Ela tá louca de lançar Tá louca de balar O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada O DJ Carlos Henrique que vai te passar o papo O DJ Carlos Henrique que vai te passar o papo A destra do DJ cachorra tacando elas no saco É papo, é papo, é papo, 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 papo O DJ Carlos Henrique adesta ela no barraco É papo, é papo, é papo, 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 papo O DJ Carlos Henrique adesta ela no barraco Ela tá louca de lançar Tá louca de balar E pra sacar colega com o DJ 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 da cachorrada Ela tá louca de lançar Tá louca de balar E pra sacar colega com o DJ 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 da cachorrada E pra sacar luca de lançar